Você também tá, vai lá vai o Rio Negro. Olha o cruzamento ali na área, pode pintar o gol. Cadê a bola? Vai pra pênalti, pênalti, pênalti. Pênalti, pênalti. Marcou pênalti. Mas ele marcou pênalti, né? Pênalti para a equipe do Rio Negro. Rio Negro 0, operário 0, pode ser o primeiro gol. Lá vai Sacramento pra bola. Bateu e fez o gol. Gol do Galo. Matheus Sacramento. Faz o quarto gol dele na competição. E o primeiro do Galo no jogo de hoje. Matheus Sacramento. Fez o lançamento ali na área. Olha ali o Guilherme, se ele pegar, foi puxado. E o árbitro disse que não foi nada. Bateu ali a bola na área de cabeça. Ele... Funcionou como um zagueiro, né? Da equipe do Rio Negro, tirou o perigo. E agora, gente, do Borel, a bola foi pra fora, sem perigo. Aqui com o Andrade. Fez o cruzamento na área. Pode pintar o gol, mas defende ali o goleiro. Lucão. Lucão vai sair jogando. Deu um drible ali, né? Lava ele de afim na cobrança. Bateu ali direto pra área. O goleiro saiu. Voltou ali o Kander. Pode pintar o gol, mas ele bateu pra fora. Tocou a bola na frente ali. Para o Maxwell. Tocou de volta para o Guilherme. O Guilherme chegou, conseguiu ganhar a bola. Ele deu o passe no meio. O Sacramento virou. Olha, pode pintar o gol! Gol... Do Galo! Mateu o Sacramento! Ele faz o segundo gol do Galo. E faz o quinto dele na competição. É vice-artilheiro Sacramento. Ele é artilheiro do Galo. Ele faz mais um. E vai levando o negro para a classificação. Show rebaixamento. Show dificuldade. O Galo vai pra próxima fase. Vai pro mata-mata. Somente um cai. Lá vai o operário. Lá vai o operário. Vai tentar fazer o cruzamento ali. Pode pintar o gol! Guilherme tocou no meio. Recebeu de volta o Guilherme. Lá vai o Guilherme ter ali no meio. Pode pintar o gol, mas... Acabou desvindo ali no meio do caminho. Prometo nos últimos dois jogos. Foi isso mesmo. Ele fez o primeiro gol lá. Olha o chute! O goleiro foi buscar... Luz... Falta na cobrança. Bateu direto! E o Lucão jogou para escanteio. Olha ali! Lá vai ali o candeio. Vai fazer o cruzamento na área. Pode fazer o gol ali. O Lucas! Mas ele furou! Pensa, mas ele não para de lutar. Lá vai o Rio Negro de novo. Lá vai o Galo novamente ali. Olha a bola com o Guilherme. Bateu e a bola foi para fora! O Flávio fez o lançamento na frente. O Flávio fez o lançamento na frente. De cabeça ali. Pode pintar o gol! A bola vai para fora! E é escanteio! Olha o passo na frente. Contra-ataque do Galo. É agora! Pode ser mais um! Vai levando. Tocou no meio. A bola recuperou ali. Candem bateu! Fraquinho! Desperdi essa oportunidade! Deu o passo no meio, o Alex. Olha ali o Anthony. Ele foi atingido. Tchau! Tchau!